O que é seu nome? Quem tem de chinês aqui, por favor? Que sorte! Pode vir aqui na frente e ajudar a gente? Não, multa aí guardião, multa aí! Pede pra ele levantar aqui! Pede pra ele levantar, pede pra ele levantar! Pera aí que eu já vou... Não, arrebento, é uma falta de respeito isso aí, viu? Não, não! Não, que absurdo! Proibido! É então, tá escrito proibido! O que que é que tá escrito? Proibido rir! Então rir! Então rir! Então rir! Pera aí! Que que foi? Ele imbecil tem que levantar as técnicas! Ô Tichão! Tichão! Vem cá Tichão! Pera aí! Pera aí! Não é Tichão? Que Tichão! Não! Vem cá! Vem cá! Sobe aqui! É o Ticha! Não é o Ticha! É! Mas Tichão é só a mulher dele! Ah! A mulher! Tá! Pensei que... Vem cá Guardião! Pera aí! Vem cá! Que que foi? Que que foi? Não! Tá malzona essa porra! Eu também acho! Tá uma merda aqui! Que que é? É que não pode rir! Tá todo mundo rindo! É uma falta de respeito! É! E faltou muito! Ô! Ô! Guardião! Pode voltar aqui! É! Que tem um guardião ainda lá em cima! O guardião! É! Tá de braço cruzado! É você! Olha lá! É ele mesmo! Pode voltar aqui! Ô! Guardião! Vem cá! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha lá! Pera aí! É aquele ali! Olha ali! Ele é forte também! Que nem você! Vem cá! Vem cá! Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não! Segura ele! Não! Segura! Não para! Pera aí! O chinês está aqui! Senta do lado do Ticha lá, vai lá. Eu vou fazer um paciço. Peraí, o João. Controla o... Controla ele, velho. Pode sentar, pode sentar. Edu, fica do lado dele lá, Edu. Não, eu sou pequenininho. Calma, gente, calma, que já montou, pessoal. Pessoal vai parar de rir, pessoal. Pessoal vai parar de rir agora. Não, não, mas vai parar de rir. Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui no Brasil. Quando eu manhã não é, João? E daí? Ele veio ensinar um tipo de luta aqui. É um tipo de luta? Ele... O que que é? Ele é lutador. Ele é lutador? Tá. Ele veio ensinar um golpe. Pergunta se ele pode mostrar o golpe aqui pra gente. O que que ele falou? Que pode. Que ele gosta de apresentar. Pergunta qual que é o nome do golpe? O que que ele falou? O que que ele falou? O que? O que? O que? Golpe? Golpe? Ele vai demonstrar. Fala pra ele demonstrar no André. Vai pra cá, ó. Pra cá, não é pra lá. Eu não, eu não. Eu não. Pede pra ele sentar, agradece e pede pra ele sentar. E agora ele não entende o que a gente fala. Vem, põe... Fala pra ele ir legal, vai lá, vai lá. Fala assim, durma na língua dele que ele... Peraí, vem cá, fala na língua dele, durma que ele vai dormir. Tuaidão. Viu? Incrível, né? Parabéns. Saúde, palmas! Não, puta... Boa, Jorjão, você é bom. Peraí, tá uma puta aqui, velho. Aqui, ó. Os dois aqui... Pode sentar mais pertinho. Não, os guardiões aqui, ó, eles estão, os três aqui estão bravos, o que foi? Ele tá rindo. O que que é? Filha da puta aqui. O que que é? Calma, calma, é porque ela também achou que tá... Não, aquele maluco veio na saída. O que que é? Tá escrito proibido rir, ainda rir em alto, muito falta de respeito. Ela... E rir na minha cara quando eu falo isso. Olha o outro aqui, ela tem até 10 lutas, filha da puta. O que que é que tinha, meu? Olha o que que é ali! Respeito essa coisa. Espera aí, falta aqui, ó. Respeito esse imersivo que eu coloquei meu nome. Ainda rir... Não, ainda fala que seu nome é lagartixa, olha... Não, não, é... Que é engraçado o seu nome, né? Meu nome é lagartixa. Ah, não, mas então, mas é quando eu falo dele e ele falou que tá bom. Mano, eu vou embora. Ué, é só você que tem lagartixa. Vamos lá, André, vamos lá, vamos lá. Espera aí, senão não vai dar. Vamos lá. Vai lá, André. Espera aí, falta um lá. Ah, não, é que nesse teatro aqui, acho que nós já fizemos o show, que essa é a nossa reestreia, 33 vezes... Vem por aqui, é melhor, vem por aqui, ó. O quê? Ganhei na Mega Sena. Ô, 33? É, ganhei! Vai, vem cá, você veio com o que aqui? Hã? Você veio com quem? Com o meu amigo. Você vai dividir com ele? Não. Legal, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.